Vocês estão ligados que teve um senador que enfiou dinheiro pra porra no cu, né? O cara é senador, meu anjo. Você tá ligado que quando a pessoa vira senador, ela já era rica. Não rola o cara virar senador e ele era pobre, tá ligado? Ele era pobre quando vira vereador. Quando o cara vira senador, ele já tá ricão. E ele enfiou um mucado de dinheiro no cu. Isso é rolé de presidiário, meu. Enfiar coisa no cu pra se sair é rolé de quem tá no desespero fodido. E aí o governo federal, na mesma época, lançou o dinheiro de 200 conto. Que é uma nota que vale mais e é menor. Você tá ligado o quanto esse senador ficou puto? Porque ele teve que enfiar um mucado de 100 conto. Dois dias depois saiu 200 pequenininha. Porra, ele deve ter ficado retado. E o polícia federal que mandou ele tirar o dinheiro do cu? Eu queria muito ser aquele polícia. Senador. Eu não vou pedir de novo. Eu não quero ter que ir aí, senador. Se eu faço o favor de... Porque esse dinheiro não é seu. E o que é seu, eu não quero bulir. Então, faça o favor, senador. Que ainda tinha, assim, um bagulho no relatório dizendo que o senador tirou o dinheiro do cu. Que estava preso entre as nádegas. Eu achei elegante. Aí, achei elegante que quando o cara escreve isso, o polícia sabia que o polícia é um cara íntegro. Que ele podia ter escaldado. Ele podia ter usado o termo orificio anal. Tá ligado? Ele usou entre as nádegas pra ser brother. Porque eu não vou botar fé que a polícia federal mandou o senador sair de casa e ele saiu andando assim. Tá ligado? Eu não boto fé que ele fez isso. Eu não boto fé mesmo. Dentro do cu, bro. Milhares de reais. Senador da bunda grande da porra. Tupiu o cu de dinheiro. Literalmente, velho. Você já imaginou o filho desse senador, velho? Pequeno. Quando você pede uma coisa cara, assim, pra sua mãe, pra seu pai, que sua mãe fala. Só se eu tirar dinheiro do cu. Aí o senador falou isso, foi lá e comprou o brinquedo. Lado da puta, eu tenho raiva desses caras, velho. Aí Bolsonaro pega e chama os Estados Unidos pra mão. E em qualquer contexto de qualquer briga de criança. Lembre-se, você na escola, você quinta série. Você tá no recreio. Com sua merenda. Aí o menino da oitava série. Diz que vai tomar sua merenda. Ele toma sua merenda. Você junta seus amiguinhos e fala que vai bater no menino grande. Seus amiguinhos fazem assim, ó. Oxe, pega a outra. Porque seus amiguinhos de dez anos de idade. Sabe que se o outro cara é muito maior que você. Não é pra chamar ele pra mão. Mas aparentemente ele te elegeu um imbecil. Que acha que é tipo assim, eu vou dar um ameaço. Bolsonaro é tipo um maluco. Um maluco de rua. Esses caras que não tem assim destino. Fica na rua assim os caras, tá ligado? Porque tem uma galera que fica maluca e vira mendigo e fica na rua, né? Em um plantão que a gente não sabe dar colé do cara. Às vezes a gente acha até que o cara usou crack, mas o cara só é doido mesmo. E aí eu fico, sabe aquele maluco que fica na rua com a pedra assim? Aí do nada ele olha pra sinalera e faz assim, o que é desgraça? É Bolsonaro, tá ligado? É Bolsonaro. Ele tá alucinado. Não tem condição nenhuma da gente achar que aquilo ali foi sério. Eu só fico imaginando o batalhão, o quartel, os soldados, o coitado. Pensando assim, a gente vai pros Estados Unidos pintar o quê? Talvez até um sonoro desavisado, né? Porque a casa lá é branca. A gente vai começar lá. Só pode. Já viu os gramados que tem o oito? Pô, a gente vai deixar ali no grau. Que porra é essa? Os soldados brasileiros, o coitado. Já viu os soldados brasileiros? Sem ser em serviço assim, em serviços gerais? Os soldados brasileiros, eles só é soldados pra entrar pela frente no buzu e não pagar pra sair. Que é a única hora que a farda vale. Aí Bolsonaro vai... Estados Unidos, se não tem mais saliva, vai na pólvora. E o soldado assim, só tem cal. A gente não vê pólvora aqui, ó. Aqui é mais mesmo roçadeira, pincel, facão. Como é que... Rapaz, olha, velho. Olha, amanhã tem eleição. Vocês, vocês. Olha vocês amanhã, mano. Pra não botar em Salvador. Uma maluquice daquela ali, porque tem gente parecida. Olha lá, vocês, quando vocês vão votar amanhã, mano. E aí, como é que vocês estão? Bruno Reis aí pra ser eleito. A gente é fila da puta mesmo, né? A gente não tem jeito, velho. Bruno Reis. Eu vou chamar ele de César Borges Neto. Que é a mesma coisa. Vocês lembram de César Borges? Que era tipo ACM, mas não era ACM. Ele é até parecidinho, assim. Um cabelinho cortado, igual um bigodinho. Gordinho, assim, branquelão. Bruno Reis é tipo ACM Neto, só que, sei lá, tomou mais Neston. Mais fortinho, assim. A gente tá fudindo. Gostei que em São Paulo vai ter... Eu tô atualizando vocês das eleições municipais, viu? Em São Paulo vai ter segundo turno entre Bruno Covas e Guilherme Boulos. O pessoal batendo palma, assim. A gente nem mora lá, gente. Era... Você mora lá? Podia ter votado, né? Segundo turno você volta, né? É isso mesmo. Vou te dar uma dica. Você fala, galera, é o seguinte. Só tira o S dos sobrenomes. Aí você escolhe. Você quer um bolo ou uma cova? Vai ajudar pra porra a galera se decidir, velho. Rio de Janeiro, que eu estou chamando de Casa do Diabo. Que o segundo turno é entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Pra quem não sabe quem é quem, Marcelo Crivella é o herdeiro espiritual de Edir Macedo. E Eduardo Paes é o maluco que estava extremamente bêbado quando a Olimpíada acabou. Quando a Olimpíada do Rio acabou, apareceu um japonês. Porque a próxima Olimpíada é em Tóquio, né? Aí apareceu um japonês vestido de Mário. Era o prefeito de Tóquio. E apareceu um brasileiro vestido de meu pai. Que era um coroa-bêbado. E aí um conversou com o outro assim. O coroa-bêbado era Eduardo Paes. Aí um dos dois vai ser prefeito do Rio de Janeiro. Gente, o Rio vai acabar. Vai acabar. Não sei o que eles vão fazer com o Rio, não. Vai acabar, vai virar um buraco. Tá ligado? O Rio é tipo uma pessoa que é muito gata, mas tem DST. Tá ligado? Você olha assim, é lindo. Mas se você entrar... Futeu! O Rio de Janeiro vai acabar, bro. Vou postar esse vídeo e marcar todo mundo que eu conheço do Rio. Fala, rebanho de sífilis. Todo mundo tá se coçando aí, né? Você chamar um carioca agora de chato pra caralho tem outro sentido. Meu Deus. Rio de Janeiro. Tudo de novo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto